Arturzão, hoje é dia de nós reagir a tier list de GW2 e BFN É isso aí, parabéns Então nós vamos praticamente se foder por causa que só tem bosta Eu vou pesquisar aqui, eu vou tentar dar uma olhada pra ver a data da tier list Pra ver se é coisa troll e o caralho, pra gente não falar bosta de coisa que é pra ser uma bosta mesmo Mas é isso aí, vamos lá, vamos ver Só cuidado com o Henry, vamos aí Tier list Vamos lá Eu vou também, talvez, ver de algum youtuber Talvez do Wolf, maybe, por causa que ele fez uma e seria legal ver Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver É, só parece uma namoral É, só parece uma namoral, sabe por quê? Que é uma namoral É uma bosta, lá vamos nós Não, sabe por que é uma namoral? Porque olha quem postou a tier list Ah, entendi Não, faz sentido Inclusive, eu pesquisei e a primeira que apareceu é a minha For real? Deixa eu testar, deixa eu testar isso É mesmo, é isso mesmo Peraí, vamos ver Eu acho que a minha que foi, é a única que tipo, foi mais ou menos aceita ali como ok Tá ligado? É, na moral isso? Acho que é Ih, cara, eu acho que é mesmo Ô, louco, pra mim também Ô, louco, você tá de parabéns aí, tá bom Cara, essa tier list, você sabe de quanto tempo atrás? Cinco anos E continua não sendo ruim Continua não sendo ruim Bom, ele tá aqui até hoje, olha lá Eu não uso faz muito tempo Mas super brins com uma M16, Assault Rifle, a Secundary e o Guarding Warfare 3 Bom, ele ainda ganhou isso, ó É Bom, é, é, bom, na moral, no BFN no começo era, até hoje Era pior É, era pior A pior parte era ele tacando a Little Boy quando ele tacava a Bola Fantástica Não, eu vou perceber como era, como tava certinho o balanceamento do Founders Quando hoje em dia, depois dos 300 buffs que, tipo, por exemplo, o Milho levou O Super Brins só diminuiu o dano dele, Hitbox e o caralho Eu não sei da onde eles tiraram o que ele tava aqui Só vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte Não vamos comentar da sua, não, vamos comentar de outras Não, 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 só ia falar, mencionar rapidão Que é de cinco anos atrás E, tipo, eu acho que o meta não mudou até hoje, cara Tipo assim, tem algumas coisas aqui só que eu mudaria da minha lista, eu acho É, no caso, só estaria, tipo, meio fora de ordem o bagulho, mas é É, tipo, é, tá ligado Por exemplo, eu acho que o Super Comando estaria no Top Tier Que ele não tá aqui Com certeza, a Arviragente também, que eu não sei o que ele não tá fazendo ali Toxibens, acho também A Arviragente, eu não sei o que ele tá fazendo no A É, a Arviragente também É, ou, ou A Lervilha, ah não, a Lervilha no B já tá esquisito já É Eu, não, eu, tipo, eu não sei Eu, teve, eu tenho umas aqui que eu Tem umas coisas Shrimp, o Shrimp é no B, cara Cara, nossa, o Shrimp no B, cara Não, ia ser, tipo assim, é cinco anos atrás Então eu acho que eu não tinha começado a jogar o Versus ainda Depois que eu joguei o Versus e o Shrimp Não, a gente não tinha A gente não tinha É Também a, 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 a roça de gelo A rosa tóxica É O Citroën Elétrico sendo um dos piores personagens do jogo Sendo que ele não é, tá ligado Não, vamos lá, vai Vamos, vamos ver isso aqui Vamos lá, segunda Segunda Tier List Que tá aqui no Google O Google vai nos ditar o que nós vamos ver É Faz o seguinte, ó Você pode fazer o seguinte, você pode fazer o seguinte Clica com o botão direito E clica abrir em nova guia Não, não, abrir em nova guia Isso, isso Abrir, abrir imagem em uma nova guia Aí vai ficar bem melhor Vamos lá Eu não sei Quem fez essa daqui? Deixa eu ver se eu consigo ver É o Wiki Não, não, não É o Wiki É o Wiki É o Wiki É o Wiki Eu fui um cara rando O Wiki Meu Deus Isso tá no Wiki E ninguém removeu isso aqui, não Ok, beleza Tá, vamos lá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Meu Deus, tá no Wiki, cara Não é possível Ah, mano Eu não queria dar Sheaton Na primeira Tier List Que eu vou ver, cara Não, véi Nossa Ah, meu Deus Isso aqui é terrível Isso é mais do que terrível, véi Nossa Ah, caralho Primeira pergunta Por que que Party Karaxx tem uma própria Tier List que tá acima do S? Eu queria entender isso primeiro Tipo assim, eu não Esse é o tipo da lista que é tão ruim que parece troll Não dá pra saber se isso aqui é verdade ou não Não, não, não Vamos lá Vamos lá Eu vou fazer alguns pequenos comentários aqui Primeiro alguns comentários Tronco no ar Capitão Canhão no ar É Cacto elétrico Shrimp Mystic Flower Cara, cabra se cabra se cabra o troco Cara, cabra se cabra o troco A canífora normal do S, véi Que que é isso? Não, isso aqui foi feito Isso aqui foi feito Isso é troll, não é possível Isso é troll Isso é troll Isso é troll É Little Drake no SS, cara É pra virar tóxica no SS O que que é esse Tier, cara? O que que é isso aqui, véi? Meu Deus, mano Mano, ervilha tóxica, comando ervilha, little Drake Mano, o que que é isso, véi? Não, não, o que me deixou mais puto foi ter visto o Barba Morta Pirata no F, cara O Barba Morta no F Tier Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu A Rosa do Diggs do céu Ele é pior Cara, cara Olha a Rosa do Diggs Olha a Rosa do Diggs Olha o C Olha o C Eu tô vendo Eu tô vendo isso aqui Que o melhor personagem do jogo tá aqui E a rosa de gelo tá aqui Vai do rei Não, não, não Aparentemente Aparentemente De acordo com essa Tier List Tá ligado Só quero que você veja Desse ali rapidão Aparentemente De acordo com essa Tier List O Motocross é melhor do que o Barba Morta Só falando Não, Motocross não Eu quero que você entenda uma coisa A carnífora normal Não, não A carnífora normal tá no S A carnífora normal tá no S, cara Olha essa porra Cara, cara Tem uma Tem uma descida de 70 metros Da carnífora discoteca Até o Barba Morta aqui embaixo, cara Que maravilhoso Bom, vamos se envolver Cara, cara Acho que tem um Schumper aí também, cara No S, véi No S, Tier O Cacto Bandido no S também, véi Que porra é essa, mano Chega, chega Chega Não, não more Não more Ah, meu Deus É uma daquelas Meu Deus O que é esse Tier aqui? Que que é isso? Meu Deus do céu Que coisa diabólica é essa? Que coisa diabólica é essa, cara? Oh, meu Deus Eu fodi o Reddit inteiro Não, se abriu o link Se abriu o link Que merda Pode falar Será que eu abri o link? Não Se abriu o link Se abriu o link Se abriu o link Fuck Bom, vai ter que ser assim mesmo Fazer o que? Deixa eu ver quem postou no Reddit isso aqui Ah, oito meses atrás Ok Ok, é recente Teoricamente é recente isso aí Ô, Augustão Eu vou te dar uma dica Clica ali na foto de novo Clica na foto de novo Você tentou usar Ctrl scroll Pra ver se o bagulho aumenta? Eu tô fazendo Não vai Tá vendo que tá aumentando o X? Eu tô vendo É o Google falando Pra gente sair logo Sai daí Sai daí Sai daí Cara Vamos lá então Vamos pro Mano Elite tier É o broken tier Cara O que que é isso aqui? O que que é isso? O que, cara? Que, que, que Que isso? O meu fuzileiro Tá fazendo no melhor tier De todos, cara O meu fuzileiro O fuzileiro é o menor O Iceplug Cannon O Iceplug Cannon, cara O Iceplug Cannon O Iceplug Cannon Tá aí O Piracos Festivos Tá aí Que porra é essa? Cara O cacto camuflado E o que que é essa imagem Do eletrocitron? Meu Deus do céu Que porra é essa, cara? Essa imagem do cacto Parece que ele saiu Da Cracolândia, velho Parece que é um Tipo, parece um mugshot Do cacto esse aqui, cara Olha isso aqui Meu Deus, velho Na moral, na moral Vamos sair desse atlete Por W Não dá pra ler isso aí, cara Não, não dá pra ver nada Então tem uma imagem De uma thumbnail No iceberg Ai, meu Deus do céu, cara Que porra é essa, velho? Não, não Tá tudo certo Aparentemente O Ace Perry Tá três tiers acima Da Lervilha Aparentemente A Lervilha Tá lá no penúltimo tier, cara Eu ia ter uma explicação aqui, cara Com bons upgrades equipados Minha opinião Ok Com experiência com os personagens E com outros players Com os personagens Cara, ele Eu acho que ele morreu Pra ir pra lançar pra caralho Eu tô vendo essa experiência mesmo É, meu Deus do céu, cara Vamos lá, vai Eu não sei que porra é essa Que isso, velho Não, eu não vou nem ler isso aí Sai disso daí Ah, tá Estilo de planta, tá Só tem planta nisso aí Alguém deletou isso aqui Peraí, eu consigo ver essa imagem Eu consigo Vamos ver Meu Deus É a imagem mais top Qualidades que existe Essa porcaria Qualidade alta, pelo menos Bad Eu tô vendo mesmo, né É muito ruim essa planta aí Não é mesmo Bad, bad, cara Meu Deus do céu Bad, bad, cara Aparentemente A rosa de gelo O cacto petificado A mystic flower O barbecue corn A rosa do Jinx Não tá no top tier Cara Nossa, velho Do céu Tá Ó Colocar ervilhas No top tier Não é Não é horrível Mas a estoque Você tá meio fumado, né Não, é ervilha Tipo assim A esse ponto A gente tem que aceitar o mínimo Pelo menos, vai É, tá bom Agora Cacto petificado Bota um tier Você tem o fim da picada Eu sou tier Coisa mais estranha do mundo Por que que a Sanfaraó Tá aqui, cara Não, a Sanfaraó É boa pra caralho Mas assim Ela não é melhor que a mystic Ah, beleza É, não é melhor Ela não é A melhor personagem do jogo Não, aparentemente E aparentemente O cacto petificado É o segundo pior É, nossa senhora Véi Nossa senhora Meu Deus Eu não sei nem o que falar Vamos embora Vamos embora Jubileu É isso que eu falo Vamos embora Jubileu Tênis de habilidade Olha só que maravilha Vamos ver Olha só, vamos lá Vamos ver Tênis de habilidade Deixa eu ver Esse aqui é do Reddit Vamos abrir o Reddit Eu já tô começando A ficar com medo Joe Frostbite Então eu joguei É de 3 anos atrás Então o meta é o mesmo Ainda, ok? Eles ficam jogando De atualização De balanceamento Ah, meu Deus Eu já tô vendo Eu já tô vendo Umas coisas que eu tô ficando com medo Já abre a imagem Vamos lá, vamos lá Abrir a imagem Vamos lá Não, não adianta abrir a imagem Tem que abrir assim Bom, vamos lá Cara, vamos lá Vamos começar Começamos bem Robô Z normal Top tier, tá? Se for o vestibio Eu até entendo Ele já deu pra perceber Que ele é um fã do Wolf Ah, vai Isso aí não é troll Isso daí Ele não tá brincando Ok, beleza Então eu vou Vamos normal Vamos tentar normal Por que tem um tier Separado aqui? O que é isso aqui? Pra que é isso aqui? Não sei Não sei No meio de tudo aqui Na mesma cor ainda Que porra é essa? Bom, tudo bem Vamos lá Ok, eu boto um tier aqui O raio de cura O raio de cura? Pior abril do jogo Mano, o raio de cura Ok Isso é Bem errado Ok, eu também Eu também não tô entendendo Os dois escudos do All-Star No bottom tier Não, é O Alpa Drone No bottom tier É, o escudo do All-Star O cabrificar É o escudo normal E esse escudo é Muito bom Muito forte Cara, o cabrificar normal Tá no ED tier, cara O cabrificar, cara O cabrificar É... Deixa eu ver outra aqui Que tá... Deveria tá aqui Alonga a bomba? Não, alonga a bomba Acho que deveria estar Um pouco mais alto Cara, dronalho Spin dash, cara Que porra é essa, véi? No C tier Dronalho Spin dash, véi Ai, caralho O barril do pirata O barril do pirata, cara O meu deus... Ah não, agora... Ah não, o Reibolation Tá aqui, cara Não Não, não O parangolé O parangolé Mano, todos os robôs São top tier Todos eles são Eles realmente são as melhores Habilidades do jogo O único que eu falaria O único que eu falaria Que talvez não fosse S E fosse A É o Drake Porque eu tenho que É uma bosta É, não É tipo Os únicos que eu não falaria Que é tipo top tier É o normal O normal O Drake E talvez o Kony Não, o Kony não O Kony já não O Kony já não O Kony já é S Ele já consegue ser Botão S Por causa que ele é muito forte Não, é Cara, é mesmo assim Tipo Não, e a melhor Ele colocou o Mech aqui Provavelmente por causa Eu acho que é o Festivo Não, não, não Não é Não é o Festivo É o normal Mano, mas não faz sentido É o opinião do Wolf Porque eu lembro de ver O vídeo do Wolf O tempão atrás Ele falou que o Stock Mech é o melhor E como eu percebi Que ele é um fã do Wolf Então assim É, é Dá pra perceber Que alguém Dá pra perceber Que alguém É, dá pra perceber Que alguém engoliu um tijolo Por causa que aparentemente O robô Zé Festivo O robô Zé Normal Ele é melhor do que o Festivo E do que o Z7 Porque eu tô certo E o camarão ainda É o normal e o Festivo É o normal e o Festivo No mesmo tier O Festivo eu considero ok Agora o normal Ele não é bom, velho Ele tipo mais ou menos O Missile Madras É muito forte Mas o resto dele é tipo Mano, sei lá E o Missile Madras É muito previsível Depois que ele usa Ele é inútil Entregado? Ele é um robô Zé muito inútil A gente não serve pra nada Ele tem muito pouco dano Whatever Manteigão Deveria tá mais alto É, outra Encontro com habilidade estúpida Bomba da trilha Aparentemente a par Que é melhor do que quase É o segundo melhor robô Zé do jogo Não, o Shrimp tá aqui, cara É, velho What the fuck? Não, não, não As RPGs não tem, cara Viado, eu consigo Passar Todas as habilidades Deixar ela nesse tier aqui Menos o Shrimp E o Barril do Pirata Eu juro por Deus Não, e as RPGs, cara Não, as RPGs até dá Pra mim considerar tá aqui Nem é impossível Agora, tipo Nossa, velho Não, não Vamos embora Vamos embora daqui Vamos ver outra coisa Vamos lá A BFN, ó Vamos ver Vamos fazer o seguinte Pra gente não ficar muito no GW2 Vamos Agora É, vamos pro BFN Mas antes eu vou ver A Terlice do Wolf Vamos ver a Terlice do Wolf Eu não quero ver propaganda É do que? De Fortnite, né? Não Não, é de alguma coisa De jogo genérico Três aí Aparece o gráfico de Fortnite Meu Deus do céu É só da F5 Dá F5 Dá F5 Não sei o que Não, boda-se Mas já tirei Bom, eu vou tirar o áudio aqui Pula lá pro final Pula lá pro final Pula lá pro final Não, eu quero ver a lista O Wolf fez essa lista Cinco anos atrás Eu não vou zoar ele, tá? Ele é gente boa Eu adoro ele, tá? Ele é foda pra caramba Ele é um cara Eu gostei muito de quando ele criou O conteúdo do GW2 Mas Eu vim aqui pra ver a lista dele É isso aí É o que eu vim ver O problema é que o cabeção dele tá na frente Não, deixa eu só ver alguma hora aqui Aqui, ó Diminuiu a tela dele Perfeito Não, não Aqui não dá pra ver tudo Precisa tirar o bagulho, caralho Vai lá pro final do vídeo Que dá pra ver melhor Não, acho que não tem como Pode ver que ele vai baixar a tela Tá vendo, ó Tá lá em cima o resto Então eu tenho que ver Uma parte aqui E uma parte aqui Não tem na descrição Não tem na descrição Alguma print, não No bagulho Não, acho que não 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 tem Não tem É Bom, tipo assim Vamos lá, então Top tier Broken tier Vamos ver Finalmente Alguém que percebeu Que a rosa do Jinx É um top tier Cinco anos atrás Cinco anos atrás E a Nekrosa tá aqui É, parabéns Ok Cara, o cientista da computação Acho que não deveria tá aqui É, não Não deveria Eu sei que é ele Tô vendo aqui Só pelo bagulhinho aqui Eu sei que é ele Ele que tá aqui, ó Beleza, tudo bem Ok O soldado de gelo O soldado de gelo Ok Também Beleza Ah, ok Ok, ok Mesmo a lógica do Barbie 2 Corner Eles dois tão aí Porque eles são irritantes demais Ah, cara Ok, o Tyrion Ele tá Beleza As rosas estarem aqui Essas daqui Rosa A tóxica eu até entendo A normal e a E o festivo Eu não sei porquê Não, a festivo eu entendo A normal eu não sei Mas eu É, tipo Sei lá Tá ligado Agora, tipo Cacto do futuro E cacto petrificado No bairro Eu não entendi Não, não Eu também não Eu acho que é porque O Tronco também Eu acho que é porque O Wolf Não é o tipo de cara Que joga turf Eu acho que é Por causa disso Mas é Tipo Se ele jogasse mais turf Eu acho que ele ia odiar Principalmente o futuro O futuro ia tá lá Aqui também É E o modo que nós jogamos Então parabéns É isso aí O pirata normal Deve estar lá em cima O crassional O shrimp O shrimp Tá no b Mas isso eu não julgo Por causa que a maioria Das pessoas não entendem Que o shrimp É top tier Então eu não culpo A Toilite Tá baixa demais Que a Toilite É bem melhor Que as outras carnívoras É A Toilite Deveria estar Tipo Acho que aqui Do lado do Superbrane Ela é a única carnívora Fora a unicórnio Que é viável Só que mesmo assim Ela lava tanto Outclass Assim nos outros carnívoras Que não tem nem porquê Se pegar outra É O Deixa eu ver aqui A Rosa e gelo Deveria estar aqui Mais para cima Eu acho É Ela não O que o Camoranger Tá fazendo aqui Não Isso é Isso é falta de Falta de conhecimento Isso é falta de conhecimento Nesse caso eu não julgo Porque o cara Pra você colocar O Camoranger Nisso daí Você tá julgando Com que você jogou com ele Não com que alguém Jogou contra você Porque se você descobriu Com o Boi Você vai querer se matar O Barbecue Corner também Não sei Tá ligado Porque os cara não manja Que o Barbecue Corner É insuportável É assim É Girassol Alien também Nada a ver É engraçado como cada um Do Super Brains Tá num tier diferente Tipo o Toxic Brains Tá aqui Par de Brains Aqui Super Brains Aqui Electro Brains Aqui É isso que Dá pra perceber também Ele fala que Nessa época Pelo menos Que o Cosmic Brains E o Electro Citron São os dois Piores personagens Do jogo Tipo Electro Citron Não entendo Da onde ele veio Cosmic Brains É o Electro Citron É o Electro Citron Dá pra entender O Electro Citron Dá pra entender Porque ele é muito Difícil de jogar Pra ele ser bom Tá ligado Mas o Cosmic Brains Não é nem Isso assim Cara Ele é Ele é Mais difícil Do que o Super Brains Mas não é Tanto ao ponto De você considerar Ele pior Pessoa do jogo Não Não ranqueado Os All Stars E os Cactus E os Engies Ok Sei lá Porque sim É Deixa eu ver aqui Alguma coisa É Na moral Eu A parte mais errada Aqui São esses dois Só E o Grasnido Eles deveriam Estar mais alto Whatever Eu ouvi isso Eu não entendo Por que disso Mas parece que A comunidade gringa Do GW2 Parece que todo mundo Acha que o Grasnido É o pior Versoagem do jogo Os caras nunca pegaram O Grasnido Na partida Não dá nem pra entender O personagem dá 50 de dano Por tiro De longe Com dano tóxico Ainda E De uma velocidade Até que rápida Eu acho que é só Porque ele requer mira Eu juro por Deus Eu acho que é só Porque ele requer mira E ele não é op do nível É porque ele não é op do nível Do pirata normal Tá ligado Do barba morta Ou de tipo Alguns cactos do jogo Tipo o normal Power cactos Mas tipo Cara ele é muito forte Ele Cara ele fica Eu já vi gente usando ele No versus Cara ele dando certo No versus Onde tipo Tem 12 pessoas Na sua cara O tempo inteiro Eu já vi gente usando ele No versus dando certo Tipo cara Ele não é ruim Uma coisa que eu não julgo ele Por fazer É não ranquear all-star Tipo fora o normal O normal E alguns outros Fora o normal E o rock Ninguém liga Porque é toda a mesma coisa Tipo É tão pouquinha Diferença Que eu juro Que eu não sabia De ranquear all-star Cara E também porque O all-star Gameplander é aquela coisa Tem o all-star normal E o rock Que atira em você O de gelo de fog Que enche o saco E o resto Que só dá skill E boa Beleza Deixa eu Vamos ver então Aqui pra gente Não ficar um tempão Aqui Vamos pra Tear list dele De Anõe Da F5 Da F5 Não é só pular Não vai ficar aparecendo Anúncio pra caralho Eu não tenho O adblock Não funciona mais Então parabéns Ó essa aqui A interlista inteira Legal Essa aqui é de personagens Insuportáveis Certo Eu compreendo Vou tá ranqueando Bastante coisa Falando sobre A lista Jotocorter Da lista do Wolf Porque pô O Wolf é o cara Que foi mais reconhecido Acho que do GW2 No Youtube Por um tempo absurdo E a gente O jogo Então a gente vai Falar dele Das listas dele E eu Eu não acho a opinião dele De tudo Errada muito não Você vê aqui Nas listas que tá aqui Por exemplo No Google Pesquisando Você vai ver que É muito Muito pior Muito pior É pior Então tipo É Mas vamos lá Personagens insuportáveis Nossa eu não poderia Concordar melhor Com a Twilight Estando aqui Eu também não poderia Eu não poderia A Twilight Ela foi Cara Principalmente Foi um cara Que nem eu Que jogou o Versus Você também Cara É um personagem Que ela tá ali sempre Por causa que Ela é parte essencial Do bagulho Então o pessoal Pega ela O tempo inteiro Um hot take Que eu gostei Um pouco Da opinião dele Cara Apesar do City Unifel Realmente não ser Um top tier Tipo Broken Assim No core dele Ele é muito Chato mesmo Isso é fato Isso ele tá certo Tá ligado Tipo Eu não acho Eu concordo Eu não acho Desse nível Eu ia falar Desse nível Eu acho que não Mas eu entendo Da onde ele se base Pra chegar aí Tá ligado Você vê que o City Unifel Roubou É muito difícil Ele dar com ele Por mim Assim Minha opinião É que eu jogo De Super Brains E na moral Eu já lidei Contra Iron Citron Com e sem Super Brains Jogando Soldado Engie Cara O Engie que se fode Pra ele bastante até Cara Na moral Na maioria das vezes O que eu faço É literalmente parar E socar Ou atirar nele Dependendo do personagem Que eu tô E ele normalmente morre E faço pra caralho Por causa que o Citron A gente não tá jogando BFN aqui Então quando você tira muito Do HP do Iron Ele não tem nem como Se recuperar mais É ele não tem E daí ele é muito lento O cara que tá jogando Com o Iron Não vai pensar em se curar Não, não Por isso que eu falo Por isso que eu falo Eu entendo onde ele Tá se baseando Pra chegar aí Tá ligado Porque tipo Mano Se você toma Steamroll Pra um Citron de Ferro É bem chato Tipo Se você sabe lidar com ele É bem mais tranquilo Mas eu entendo A pior parte do Iron É quando ele vem em cima De você full HP Com full habilidade E você não tem como Ganhar dele Porque ele tem muita coisinha Você ia ganhar dele Mas ele sempre tem Alguma coisa que para você E ele acaba pegando Que eu no seu time Pego o modo E mata todo mundo Mas ó O tronco Ok O tronco Não, não O tronco eu entendo O tronco eu entendo O tronco eu entendo Perfeitamente O tronco é aquela coisa Você não tem como Matar ele de jeito nenhum E ele tem duas habilidades Que vão fazer você Que ele arrancar seu olho E colocar no seu rabo Então é Ó O Super Brains Ele colocou Todos os Super Brains Praticamente aqui Certo Cara Sabe qual que é a pior parte? Pra mim Eu acho que o Cosmic Brains Estaria um pouco mais alto Como personagem chato Eu acho Eu acho também Porque ele é Depende do player Depende do player É Ele é irritante Inclusive O Super Brains Em geral Ele segue essa regra Porque o Super Brains Que joga bem Ele acaba sendo Por muitas vezes Muito pulsezinho E você acaba te irritando Se você não conseguir Matar ele nunca Tá ligado? É Cara Eu sou o principal cara Pra falar isso pra você Porque É engraçado Porque O Super Brains É um personagem Que ele tem que ir Na sua cara Pra fazer as coisas Mas o pessoal Se irrita muito Com o Super Brains De vez em quando E eu concordo com o Wolf Eu também não fico irritado Com o Super Brains Eu jogo Mano Metade do meu tempo Do GW2 Obviamente É de planta Certo? Jogando de planta E Cara Eu não mudo de tempo Pra jogar Super Brains Eu só mudo Quando eu quero jogar De zumbi Em certo mapa Mas não pra Super Brains Especificamente Pode ser qualquer coisa E Eu nunca tive muita raiva Do Super Brains Nunca Nunca Com o Soldado Eu acho que o Soldado Deveria estar muito mais alto Eu colocaria o Soldado Muito mais alto Soldado irritante Pra porra E Ele tem que E o Wolf vai falar Nesse vídeo Eu lembro desse vídeo aqui Ele fala que a Arvilha É o personagem mais irritante Pra ele E eu concordo É o personagem mais irritante Do jogo De longe É É Literalmente Não Vamos usar pro personagem A habilidade de cagar E andar Pra tudo que você fizer Tá ligado Tipo Literalmente Qual que é o único jeito De você O Soldado e a Arvilha Os Soldado e a Arvilha São super irritantes Porque eles são bons Em qualquer situação Você não interessa Você pegar um counter Contra eles Ah eu vou pegar um counter Pra counterar A Arvilha ou o Soldado Não Assim Você vai tentar Fazer alguma coisa Contra ele Com sua skill Mas ele normalmente Vai dar outclass em você Porque esses personagens São feitos pra tankar E matar qualquer coisa Então eles sempre vão ser Tipo Irritantes Sempre Agora uma coisa Que eu não Uma coisa que eu não entendo Que ele fez É ter colocado Alguns zumbinhos Meio baixo Porque na minha opinião Todos eles são insuportáveis Não Os zumbinhos É É porque assim Mesmo na mão da pessoa Errada Só o fato É Só o fato De ele Tocar a granada de gravidade Em você Já irrita demais Tá ligado Essa habilidade Eu também não sei como Ele pode falar Isso daí Do zumbinho Ser mais pra baixo Que tipo Não ser tão alto Assim Que cara Tudo bem O mínimo O mínimo O mínimo Que eu colocaria O Wolf é um youtuber Tipo Ele Será que Ele Ele deveria levar Muito targeting Na época que ele jogava Muito foco Tipo A quantidade de gravidade Que ele deve ter levado De graça Porque ele existe E ele não ter colocado Eles no top tier É tipo Estranho demais Pra mim É muito estranho Mas É Eu também não compreendo Isso daí Tá ligado Centurião Centurião Deveria estar lá em cima Na minha opinião Deveria estar lá em cima Realmente Os piratas Não sei o que estão Tão embaixo A Lervilha A Cabra Não sei o que está fazendo Embaixo Nossa O pirata é muito irritante O pirata É que a gente joga turf Ele não Quando ele jogava Não jogava turf Os cactos Os piratas Os cactos Eu não sei o que está fazendo Tão baixo É Snipers É isso aí O suicídio de gelo Não está tão alto Eu também não compreendo Porque o suicídio de gelo Ele vai ter o dedo Do meio ambulante É O soldado de gelo também O soldado de gelo está alto Mas ele deveria estar mais alto O suicídio de gelo Para mim é bem mais irritante Que o próprio Iron Muito pior Eu concordo Eu concordo Eu concordo com isso Ele é terrível Eu tenho vontade De matar o cara Que está jogando com essa merda É horrível O barbecue corn Também não ser top tier Eu não compreendo A força do Jinx Na minha lista O barbecue corn Estaria lá em cima Lá na Nossa Claro O barbecue Nossa Ele é o que de noob Em qualquer plataforma A pior coisa Que você faz Quando você entra Numa partida Vou falar Vou me divertir Aí chega o barbecue corn Mestre E você não se diverte Tá ligado É Let's go É isso aí Bom Beleza então Acho que assim Assim do GW2 Está bom É porque esse tipo De tier list Eu tenho que entender Que é a opinião dele Tá ligado É a opinião É chata É a opinião pura Então eu não posso A gente não pode ficar julgando tanto Mas dá para entender Da onde ele se embasa Algumas coisas Tá ligado Em outras é aquela coisa Outras que ele falou Ah não Esse daqui não é chato Mais para a gente É chato para a cara Não é porque o cara Não conhece Tá ligado Não manja É verdade Ah sou eu de novo Sou eu de novo Primeira da porra Do PFN Cara É a minha também Peraí Essa é minha também No way Ah essa é do Triuk Meu Deus As duas primeiras É minha e do Triuk É rapaz É os todos poderosos É rapaz São os heróis Essa merda É porque é verdade né Bom Beleza A minha é tipo Cara O cientista está no lugar errado Só isso que eu ia falar É Não 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 É que essa lista Mano Deixa eu ver de quando que é Ah não Mano Ela é do pet Quando saiu o pet de setembro Setembro né 7 do 20 É 28 do 7 É setembro É Cara É o do final pet Essa daqui Minha lista Cara A gente não conhecia O milho zumbinho Essas paradas Tá ligado Ainda É É Eu acho que Tá bem Bem diferente É Tá bem diferente Do que É a minha opinião Hoje Cara O O O Brenion Não é tão bom Quanto eu achava Que ele era Tipo Ele é muito bom Demais Mas Cara O top tier aqui Poderia ser muito bem O cientista O O Brenion Sai daqui Acho que top tier Acho que bottom top tier É É Os Poderia ser O cientista Botar o íris Aqui em cima Também O cacto E o cacto E o citron E o citron Também O citron e o oicorne Já tão aqui O oicorne Poderia descer um Colocar tipo aqui É Talvez Talvez É Tipo isso E o mago Também Nossa O que o mago Tá fazendo aqui O mago Deve ser É Concordo Deixa eu ver Essa daqui É do trio Que é de quando Vamos ver Três anos atrás Vamos ver aqui Que o trio Pensou três anos Até Cara É Deixa eu ver Aqui É bom Do Reddit Não dava mesmo Fazer isso Um take do trio All Star também Tá aí em cima Tá certíssimo O All Star aqui Cara o do trio Tá quase Certinho De três anos Atrás Quase certinho Quase perfeitamente Certos aqui O O Steam Blaster O que eu mudaria Aqui Ele tá colocando As melhorias lendárias Separadas De personagem Aqui Eu posso Ter isso Completamente Que é Totalmente Entendível Mas o E os robôs Também O robô Z Separado Do Do É Esse é o único Que eu não compreendo Muito bem Porque o robô Z E o zumbinho Meio que jogam Igual Mas tá É É Tipo O O Steam Blaster É É a mesma coisa Que o Cientista Tipo assim Ele tem Ah ele diminui A capacidade dele De healar Ainda é o cientista Tá ligado Tipo Whatever É E É Mas o SST Tipo Aqui tá perfeito É praticamente Isso aqui Na moral O cientista Adiciona o cacto Boa Adiciona o cacto Aqui ó Que lá no fundo E tipo Troca o cientista Pelo citron Aqui Pronto É isso aí É o top tier É O Shogun tá aqui Eu não reclamo Ele é horrível mesmo Ele é horrível Acho que ela poderia Tá aqui um pouco Mais pra baixo Só É É isso aí Cara É praticamente Isso mesmo O zumbinho O zumbinho Poderia Acho que tá aqui Aqui em cima No bottom Junto com o robô Z Colocar eles aqui Isso aí Isso aí Isso aí É o mesmo Mas é o truque Quase acertou Tá vendo Ó Essa daqui Essa daqui É a do Do fórum Vamos ver Vamos ver Ó Deus Ó Deus Vamos lá Vamos lá Nossa Qualidade Isso aqui Tá uma merda Ai 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 De quando é isso aqui Meu Deus do céu Eu não vou nem conseguir ver Mas ok Não Mas é relativamente recente O Breno O Becher tá aí Os dois Coisas estão aqui Né Os dois É Estão aí Estão aí Estão aí O cacto O citron e o cactos Pior personagem do jogo O íris Nossa Nossa Eu vou ter um espaço Cara Cara Eu não Mano Eu queria saber A ideia do pessoal A maioria das cagadas Que a PopCap Cometeu durante O balanceamento do BFN Fazer o citron seu OP Do jeito que ele é Hoje em dia É A criação do Steam Blaster Do Brenium Cara É com base No que a comunidade pediu A comunidade praticamente É É É cagada da PopCap Continua sendo Mas a comunidade pediu pra eles Porque ninguém conseguia jogar Ninguém Ah O citron é um super tank Ele é forte Ele é viável Ele é ok Ah Mas a gente não consegue Dar um bilhão de dano com ele de perto E Está aqui em tudo E ser quebrado E whatever Ah Bufa ele O cientista Ah Eu não consigo ser um DPS E na cara dos outros Dar 8 bilhões de dano Ah Faz o Steam Blaster Tá ligado Os supermães Eu tenho o chute heróico Faz o chute heróico Com 125 de dano Que sei lá Então tipo É Eu Tipo assim Eu só não entendo Por que caralho Isso é desse jeito Mas é Não E o que esse Shugum Guard Está fazendo no S Cara O que esse O soldado O que esse É O Shugum Guard O soldado O mano O Breno é Deus O Breno é Deus O Breno ele é Ele é Não, não, não Você fala Você fala que o Breno é Deus Eu até compreendo Porque ele Ao mesmo tempo que ele é um Poco Tier Ele é irritante pra cacete Mas mano O que que ele está fazendo aí É Ele não 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 Eu acho que isso aqui é troll Não é possível Ah não Deve ser Deve ser Não é possível Colocar o Shugum Guard Aí está zoando Outdated Tier list Vamos ver De quem que é isso aqui Some gaming fan Vamos ver Vamos ver a sua lista Deixa eu ver isso aqui Vamos lá Deixa eu ver Isso aqui está Isso aqui é escrito Outdated Ele foi em 2021 Espera Outdated de 2021 Cara Teve mais update No BFN Depois de 2021 Que eu não estou sabendo Acho que a gente está desinformado Não é Está desinformado Não é possível Não, não, não Mas está certo Às vezes o outdated É dele mesmo Ele percebeu a cagada Tá ligado Ahn Ai meu Deus do céu Cara Ainda bem que está Outdated Isso aqui Cara É o soldado aqui O que que o soldado Está fazendo aqui Cara Cara O que que esses caras Vindo o soldado Desse jogo Cara Ele atira Ele olha pra frente E atira Dois E DPS E o cara não Broken tier Cara Os caras conseguiram Os caras conseguiram Fazer o personagem Ser mais difícil de jogar É o mais idiota Com o zumbinho E os caras colocam Ele no S tier Que porra é essa Mano Esse daí Ele tomou Steamroll De um soldado Que estava fazendo stick Só para ele colocar Isso aí Só pode ser isso Não Ele tomou um stick Do soldado E ele era judeu Que pariu Nossa 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 Cara Não Eu juro por Deus Eu não sei o que o pessoal Vê no soldado Eu não sei Eu também não Eu não sei O kinemaster Aqui do lado Também não dá Pra tankar Quer ver aqui Tá aqui Ai caralho Véi Bom vamos lá Vai Ver mais alguma aqui Mas Panzers Zombies Battle for Neighborville Tier List Junho de 2020 Ah não Essa daqui Tá muito antiga Essa daqui É de mesmo Nossa Tá muito antiga Ah vem Ah vem Ah vem Nossa Eu bati o olho nisso E o especial Que fez isso aqui Deletado É Eu compreendo O fato Que ele tá deletado Isso aí Broken O cientista Oh cara Cara Olha o cientista O cientista O cientista O cientista O cientista O cientista O eles E a slide Aqui Ah meu citron Cara Ele botou as coisas O contrário É ele Acho que ele Enganou Ele Não E a melhor Melhor É as imagens Das melhorias lendárias Sendo pega aqui Com os quadros Em volta Ah não Isso é legalzinho Mas tipo Mano Esse cara engoliu o tijolo Não é possível Engoliu um tijolaço Cara Olha É o tijolinho Que fez isso aqui Não é possível Bom vamos lá Vai Tive seu Oh habilidades Habilidades do BFN Vamos ver De onde é Ah legal Minha teoria É habilidades do BFN Vamos ver Ninguém Ninguém É de junho Fuck Foda-se De junho de 2020 Deixa o que Isso aqui é da onde Marazul seguros Eu não sei Eu não sei O que é isso Isso apareceu antes também Eu não sei que porra é essa Eu não sei que porra é isso Eu não sei que porra é isso Eu peguei isso do Reddit O que É o Reddit É que tá aparecendo essa porra Eu acho que os caras Se enganaram Não é possível Não é possível Cara Que porra é essa Eu concordo Com a primeira Tá só falando assim Cara Isso aqui é perfeito Isso aqui Ó Tá Você pode errar em tudo Aqui agora Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é bom Tá Você ganhou 5 pontos meus Por causa disso aí Parabéns É O Healing Rose Ah É a habilidade anói É a habilidade anói Ah tá Ah tá Ah O Healing Rose ainda é O Healing Rose ainda é anói Mas tá Não Eu vi isso 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 aqui Aqui embaixo Eu falei Mano do céu Não é possível Mesmo sendo História de habilidade anói O que vocês estão fazendo aí Não Não conseguiu matar ninguém O Super Slay O Butterbeacon Tá certinho É O School of the Star Nossa Tudo isso aqui é anói Tudo Isso aqui é irritante Tudo isso aqui é irritante Tudo Tudo E ele colocou Ok Beleza É É Não sei o que ele tava pensando Mas ok Aparentemente Por que que o Bionic Bash Tá em cima disso aqui cara É O Bionic Bash O Novel Laser Cara Que porra é essa Não O Atahel O Bionic Bash Como que os drones Não tão no mesmo tiro Que o Goopy Mano do céu Pera Tem um drone Do TV Red Aqui Não Não tem Acho que nem tem Acho que nem tem Então eu não vou considerar muito Não é Foda-se Não tem Não tenho desistir Infelizmente Plant Tier List Battle for Neighborville Vamos ver isso aqui Deixa eu ver se consigo ver a lista É do Red Red É do Red Red É do Red Red Eu espero que os fãs do Red Red Não me marquem por causa disso Vamos ver Nossa quinta estranha A cara dele ó A cara dele de raiva Vamos Três anos atrás Vamos lá vai Acho que é 2021 Talvez É 2021 Eu acho vai Não Foi 22 de agosto de 2020 Então é Antes do final update isso aqui É Eu não entendi já o Citron e o Cacto Mas tá bom A carnívora Não, não, não Mas é bom É que Nossa velho Eu não sei É que Eu não dá pra me dar uma opinião nisso aqui Por causa que é de muito É de antes do final update Não dá velho E tem aquelas Super Mega Tier List Ah de skin Entendi Deixa eu ver de skin Cadê de skin? Onde ela tá? Ali embaixo Eu achei que é um tesca Ali ó Ali Não, não, não Ali embaixo 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 Aí ó Não Aqui Aí Eu acho que é skin Vamos lá Abrir outra guia Vamos ver Tier List Vamos ver aonde está Isso aqui Yes Ele colocou o Tutankhamun Como o primeiro Caralho Eu me sei o segundo Como o primeiro Skin mais legal Beautiful Design Mano Beautiful Design O que que é um viado O que que é um viado O que que é um viado Arví azul e o pirata roxo Veio Que que é Beautiful Design Se eu der uma cagada Eu faço melhor que esse pirata Veio Mano Ó Sem brinca Sem brinca De vez em quando Minha bosta tá dessa cor mesmo Então eu meio que concordo Olha Você não tem Você não tá 100% errado Cara Ó O zumbinho gay Deveria tá Eu não tô Todas as skins Todas as skins gay Deveriam tá lá em cima Todas Então Não estando aqui Já ganhou Perdeu o ponto Veio já Deixa eu ver aqui Foi com o Overlord O Overlord Ele sempre é legal É que o Icorn O castelo É tão louco Que eu nem ligo Muito mais pra ele Eu também não sei O que que o Cinturão Tá fazendo ali embaixo Que eu acho Que isso é legal Eu vou ter que ser Litoral Ai 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 Viu Deixa eu ver Deixa eu ver se tem algum aqui Que eu não concordo Não O Emílio O Emílio Deveria tá lá em cima O Emílio O Emílio Deve tá lá em cima Não, não Com certeza Boring design Esse skin do pirata É boring Vocês são de brincadeira Comigo, né Uma das skins mais legais Do jogo lendária Lendária não Ela nem é lendária Você nem precisa A full price Por isso aqui Meu Deus, cara O Iris O Iris Ninja também, cara O Iris Ninja tá aqui Tá no preto e good Tá ali em cima Nossa, velho Ok Nossa senhora Que porra é essa Meu Deus Ele colocou O cientista Da pasta de dente Da Colgate Aqui Mas ele não botou O pirata ali em cima Olha Olha Eu não vou Mano do céu Puta que pariu Nem design de skin Os caras conseguem acertar Você imagina O imbalanceamento Desse jogo Pois é, né É Essa aqui eu acho Que é minha Essa aqui é minha É É o É de Nossa, eu acho Que é bem do começo Do BFN Isso aqui é bem Do começo Do BFN Nossa, olha Olha o meta Como era, velho Mano do céu Ah Cara, eu não sei Se o cientista Você tá me escutando ainda? Alô? Tô escutando Eu não sei Se o cientista Deveria tá aqui só Eu acho que o único Que eu devo ter errado É o cientista Porque eu acho que o cientista Era tipo Talvez mais alto Eu acho que ele sempre foi A mesma coisa A gente só não sabia É, eu também acho Eu não lembro É a minha primeira lógica A minha primeira lógica Da roça do Jinx A gente só não sabia Não, eu Pior de tudo Nas minhas Seu Elise do GW2 As primeiras Eu colocava ela como top tier Eu acho que eu tinha uma noção Só não tava muito ligado O que é que é a cara Do Cintro Que é a cara Da Alejo de Tante, velho Eu não quero saber Eu vou Vou tentar fazer uma coisa Uma última coisa Antes da gente sair Aqui Antes da gente parar GW2 Map tier list Vamos ver Não vai nem ter isso aí Eu acho que vai Tem algumas aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa aqui é de quem? PVZ Lover Vamos ver PVZ Lover Vamos ver Vamos ver se Você merece o nome PVZ Lover O gramado de batalha Aqui Frontline Fest Ok Beleza Ok É Ok Olha lá Mais um Hater de Zumburbia Agostão Você encontrou um irmão Hater de Zumburbia Eu não gosto de Zumburbia Meu Deus Desculpa 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 Eu tava quase respeitando o cara E eu vi que ele colocou O Walnut Hills O Walnut Hills Afecho do Seeds E agora Isso me ofendeu Isso que Mano Mano Zumburbia é Muito melhor Que Walnut Hills Inclusive também Qual coisa Mano Time Park É melhor do que Walnut Hills Meu Deus Véi O que que é esse aqui Isso aqui é de GW1 Não Ele acho que é de todos Não É de todos É de todos Não Não Aí coloca pra que eu não consigo jogar os bagulhos de GW1 É É Pelo menos lá O que que colocou o Walnut Hills como o pior mapa do jogo Alguém sabe Calma Aonde está Onde está o Seeds of Time Não Pera Onde está o Seeds of Time Não Pera O Walnut Hills tem dois Walnut Hills Aí Não 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 Discordei Walnut Hills tá no ar O do GW2 Não Esse é do GW1 O GW2 Esse aqui Esse é do GW2 Ah é Tá bom Ah não Então tá Então ok Ok O Main Street Olha na moral Ele tem razão O Main Street é o melhor mapa do GW1 Então colocar ele ali tudo bem Zumbopolis Ele considera como Esse aqui ele fala que é os três melhores mapas Não é uma ideia Não é uma ideia Não é uma ideia Não é uma ideia Zumbopolis é legal Dos três PVCs Então é O Main Street Zumbopolis E o Preserve Cara eu concordo E discordo ao mesmo tempo Só não sei o Preserve Eu prefiro o Seeds of Time Do que o Zumbopolis Cara O Seeds of Time É o melhor mapa do GW2 E eu acho que É É isso aí Ah ok Beleza Legal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos ver Alguém que concorda com nós Que o Seeds é um dos melhores mapas Eu só não entendi qual que é o primeiro Que ele colocou Frost Creek Tá estranho mas Frost Creek Meu Deus Frost Creek É mano Isso é estranho Walnut Hills O Picozinho na frente de qualquer coisa É estranho O Picozinho é muito melhor Não O Picozinho é muito O Picozinho é muito bom Cara O Picozinho é legal pra caralho É Não sei que porra é essa Véi Tênis de jogo Panzer Zombies Guardian Warfare 2 Aqui O BFN aqui O BFN Em ok Aquele último jogo O BVZ3 Por que desgraça de cara De zumbi Com retardo mental É aquela Não Não sei que buceta é essa daqui É o P... Não O PBC2 China Beleza Agora o... O China O China O China O China O China Não é sério Eu não tô... Eu não tô sendo irônico Ai ai Bom é isso aí É... É... Vamo tentar fazer uma outra coisa aqui agora, ó, pra ver. Vamo ver, vamo ver se tem alguma coisa aqui. Todos os vídeos do Ark. Meu Deus do céu, apocalipse. Depois de 2.500 horas, no Ark. Oh, Rock Drake, primeiro lugar. Consigo, consigo dar relate nisso. Rock Drake, fucker. Meu Deus do céu. Agora eu te digo que Rock Drake tá lá em cima, meu Deus, o cara é um furro. Dá pra dar zoom isso? Dá, dá pra dar zoom, vamo ver. Ok, ok. Anki, Argi... Ah, acho que é preferência, é preferência. Cara, esse é o Capro. Nossa, nossa, nossa. É o Capro, o Micro Raptor, a Piranha, a Pordovia e o Trodon. Eu entendo. Só tá faltando um que tá um pouquinho acima aí, que é o Pego Bastax. O Pego, o Pego deveria estar aqui. Ó, ó, eu troco, eu troco a Piranha.